Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos. Meu nome é Sidney e neste módulo abordaremos sobre o FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260 de 2001. Quem pode solicitar o FIES? Podem solicitar o financiamento dos estudantes pré-selecionados no processo seletivo do FIES em cursos presenciais de graduação não gratuitas com avaliação positiva. Vejo a importância de analisar a instituição, pois até o FIES observa este quesito. Sendo que esta avaliação feita pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, sinais, oferecidos por instituições de ensino superior participantes do programa e que atendam as demais exigências estabelecidas nas normas do FIES para esta finalidade. Quem não pode solicitar o FIES é vedada a inscrição no FIES ou estudante, a estudante que não tenha sido pré-selecionada no processo conduzido pelo MEC, cuja matrícula acadêmica esteja em situação de trancamento geral da disciplina no momento de inscrição, que já tenha sido beneficiado com o financiamento do FIES, exceto o estudante financiado pelo programa que, mediante requerimento ao agente operador do fundo, comprovar o não usufruto do financiamento e o encerramento antecipado do contrato. O inadimplente com o programa de crédito educativo, PCE, CREDUC, o beneficiário de bolsa integrada do ProUni, o beneficiário do bolsa parcial do ProUni em cursos ou instituições de ensino distintos da inscrição no FIES, que tenha participado do ENEM, a partir da edição de 2010, obtido média aritmética das notas inferior a 450 pontos ou e ou nota na redação igual a 0. Importante isso, pois as suas notas serão o ponto-chave da concessão ou não do FIES, e cuja renda familiar mensal bruta per capita seja superior a 3 salários mínimos. A renda familiar aqui quer dizer a soma de tudo que a família, as pessoas dentro da sua casa recebem e divide pelo número de integrantes. É exigido o ENEM para o FIES? Sim, conforme a gente já tratou no tópico anterior, a seleção dos estudantes aptos para a contratação do FIES a partir do primeiro semestre de 2016 será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no ENEM, observadas as demais normas estabelecidas pelo MEC, sendo esta a média aritmética das notas obtidas nas provas do ENEM igual ou superior a 450 pontos e nota da redação do ENEM diferente de 0. O FIES financia todos os cursos? Existe algum limite financeiro para os cursos? Poderão ser financiados os cursos de graduação com conceito maior ou igual a 3 nos sinais e que estejam autorizados para o funcionamento segundo o cadastro do MEC. também poderão participar do programa. Existe um percentual máximo de financiamento pelo FIES e um percentual mínimo? Não existe percentual máximo. O percentual de financiamento dos encargos educacionais será definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita nos estudantes e observará uma fórmula constante no site do FIES. Já para o valor mínimo, existe um mínimo de R$ 50,00 por mês. O percentual de financiamento dos encargos educacionais será definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita. O percentual do financiamento poderá ser aumentado? Somente o estudante bolsista parcial do ProUni poderá elevar o percentual do financiamento do FIES quando do aditamento, ou seja, acrescido da renovação semestral. Desde que a bolsa do ProUni seja no mesmo curso e instituição onde possui o financiamento estudantil. O estudante que já pagou alguma mensalidade do semestre poderá ser ressarcido caso o contrato de financiamento? Sim, caso a contratação do financiamento aconteça no decorrer do semestre a instituição de ensino deverá ressarcir o estudante financiado o valor referente aos repassos recebidos de parcelas da semestralidade já pagas pelo estudante. É necessário ter um fiador para ter acesso ao financiamento? É exigida a apresentação de fiador, sendo dois tipos a convencional, prestada por até dois fiadores cuja renda seja igual ao dobro do valor da mensalidade paga pelo estudante, considerados os descontos de pontualidade e de caráter coletivo oferecidos pela instituição de ensino e a fiança solidária. O grupo de fiadores deverá ser constituído na mesma agência do agente financeiro escolhido reunidos em grupos de três a cinco participantes, não sendo exigida a comprovação de rendimentos. Ficam dispensados da exigência de fiador os alunos bolsistas parciais do ProUni, os alunos matriculados em cursos de licenciatura e os alunos que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. No caso, o fiador é uma garantia, caso não haja o pagamento do incentivo. É exigida a assinatura do fiador no respectivo termo de encerramento, quando vinculadas a contratos de financiamento garantidos por fiança convencional solidária, será exigida a assinatura do fiador para todas as opções de encerramento, exceto, no caso do estudante liquidar o saldo devedor do financiamento no ato da assinatura do termo de encerramento. Isso deve ser a questão da responsabilidade do fiador junto ao financiamento, para que não haja nenhuma cobrança posterior. Todos os estudantes podem trabalhar na rede pública em troca da quitação de suas parcelas? Não, somente os estudantes financiados pelo FIES em cursos de licenciatura, pedagogia ou normal superior em efetivo exercício na rede pública de educação básica e estudantes graduados em medicina, integrantes da equipe de saúde da família oficialmente cadastrada. O estudante que encerrou antecipadamente seu financiamento poderá obter novo financiamento do FIES? Não. Não será concedido novo financiamento para estudante que tenha encerrado o prazo de utilização do financiamento, mesmo que antecipadamente. Minha página é unacend.com.br user.sid.nbjtr Avaliem, me sigam, comentem, estou à disposição para eventuais dúvidas e críticas construtivas. Bons estudos e até a próxima.